Boa tarde a todas e todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha tiradente ao senhor Gutenberg de Paula Fonseca. Essa comenda foi proposta pelo deputado estadual Renato Cozolino, que hoje é o nosso prefeito de Magé e quero aqui, desde já, convidá-lo a participar da mesa. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa. Convido para fazer parte da mesa o desembargador Luiz Sveiter. O deputado estadual Gustavo Tutuca. Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rubens Lopes, da Costa Filho. O presidente da Rio Indústria, Sérgio Duarte. Aplausos 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 Solicito a todos que se coloquem de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos 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 Abertura 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 Música Música Quero saudar a presença da Viviane, esposa do nosso homenageado Jaqueline Fonseca, irmã do nosso homenageado, a Emy Emily Lara, filha do nosso homenageado Ian filho do nosso homenageado, Márcio Eric Cunhado Amanda Lacerda Nora João Marcos Santos Enzo Fonseca sobrinho do nosso amigo Felipe Favoreto sobrinho Leonardo Favoreto Carla Favoreto irmã do nosso amigo está conosco aqui o superintendente da Receita Federal do Estado do Rio de Janeiro Flávio José presidente da comissão da Ferdi José Carlos Santiago vereador Dudu de Petrópolis nosso amigo Carlinho Favoreto João Rodrigues superintendente da Secretaria de Esporte o nosso secretário Marcos também está presente Luiz Cláudio Leão presidente do Instituto Coalizão Rio o nosso Renato não está presente eu queria chamar aqui Luiz Cláudio para estar conosco aqui por favor compor a mesa enquanto chegar o Renato a gente põe uma outra cadeira lá no lá na tribuna para ele sentar lá para ele já fazer um discurso Otávio Sampaio vereador de Petrópolis sejam todos bem-vindos bem falar do nosso amigo meu irmão Gutenberg é tranquilidade Guto tem uma história bonita de sucesso na sua vida empresarial mas mais que isso tem a tranquilidade tem uma família linda é um exemplo para todos nós quer seja como profissional quer seja como homem de família e o o nosso irmão de ordem então para mim é uma honra estar aqui presidindo essa sessão quero dizer Guto que a gente aprende a cada dia com você dando exemplos para nós e todos nós aqui sabemos que ele tem um desafio em outubro próximo eu gosto de brincar Gustavo que a gente faz concurso cada quatro anos nosso concurso público eu estou querendo agora fazer um de oito mas mas é isso então saudades está presente aqui o nosso líder Márcio Pacheco Márcio Dr. Hariman nosso ex-procurador da Assembleia Ronaldo Anquieta nosso deputado estadual e é isso Temberg eu queria gostaria de convidar o atleta de jiu-jitsu João Victor Nascimento fazer uma homenagem pode ser da tribuna se você quiser falar da tribuna ali Boa tarde a todos meu nome é João Victor do Nascimento eu vim aqui agradecer o secretário de esporte o Gutenberg que quando eu fui lá na secretaria dele cheio de sonhos ninguém acreditava em mim no meu potencial de lutar um europeu campeonato de jiu-jitsu que aconteceu em Roma aí como uma amiga minha me apresentou esse cara que eu considero muito agora que acreditou muito no meu sonho e ele me deu a esperança me ajudou muito a conquistar esse sonho e não sei nem como agradecer a ele até falei com ele no whatsapp que eu queria ver ele dar um abraço nele porque ele me ajudou a ser campeão europeu peso e absoluto e me ajudou a conquistar um sonho meu e queria agradecer muito a ele por isso tudo que vim falar também que não foi só eu que ganhei foi eu e ele e Deus Deus primeiramente em tudo e queria agradecer ele por tudo agradecer Obrigado. Essa palavra ao nosso presidente, Rubens. Abri o microfone, por favor, para ele. Fazer uma saudação ao nosso homenageado. Boa tarde a todos. Na realidade, eu queria ser o último, porque a minha fala ia ser a seguinte, depois que o Irapuru canta, tudo mais se cala e pronto, não precisava dizer mais nada. Mas eu quero apenas saudar aqui o nosso homenageado, Gutenberg de Paulo Fonseca, merecidamente recebendo esta comenda, essa honraria, essa medalha. E praticamente eu posso dizer que um dos grandes homenageados nesse momento, eu também assim me considero, porque, em determinada época, eu pude participar, pude colaborar com o Gutenberg, na sua brilhante carreira, e em função do cargo que eu ocupo, eu fui um dos responsáveis, por sua ida, a ascender à Confederação Brasileira de Futebol e outras, vamos dizer assim, plagas internacionais. Então, eu me sinto um dos homenageados por ter acertado na escolha naquela época, embora eu faça uma restrição, que ele me irritou bastante em determinado momento. Quando eu apitava o jogo do meu pangu, eu, com certeza, os elogios foram constantes. Gutenberg, você receba, em nome da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, os agradecimentos pela sua carreira, recebo os agradecimentos por você ter dado um retorno tão importante para o nosso futebol, como você muito bem sabe. E agora, na sua carreira política, eu espero que você supere tudo isso que você nos ofereceu. Com certeza, isso vai acontecer. Muito obrigado, parabéns, presidente André, e todos da mesa. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado estadual Gustavo Tutuca. Oi. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, presidente, retornar à nossa casa, reassumindo o mandato no dia de hoje, retornando da minha missão na Secretaria de Estado de Turismo e já participando de uma solenidade tão importante de homenagem a esse grande Fluminense, gostou do Fluminense, não é, Guto? Gutenberg Fonseca. Vou cortar a palavra, hein? Eu queria saudar aqui nossos companheiros de mesa, o desembargador Luiz Sveiter, o presidente Rubens Lopes, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que organizou um belíssimo campeonato carioca, que o Gutenberg teve o prazer e a honra de narrar principalmente as finais. Quero saudar aqui o Sérgio Duarte, que é presidente da Reindústria, também o Luiz Leão, meu amigo presidente do Coalizão Rio, esse grupo tão importante que discute o desenvolvimento do nosso Estado, todos os amigos, amigas, família do nosso agraciado, companheiros aqui de trabalho, gente do esporte. Queria, Gutenberg, deixar aqui o meu testemunho, dar os parabéns ao deputado e hoje prefeito Renato Cozolino por essa proposição aprovada nessa casa, dizer o meu testemunho, da sua capacidade de trabalho, de diálogo, de defesa do nosso Estado. Então, acho que não poderia ter uma pessoa para receber essa homenagem como você, então, mais para reforçar esse elogio, dizer um cara do bem, trabalhador e sempre defendendo os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns pela honraria, viva o nosso querido amigo Gutenberg, que eu tenho certeza que terá ainda muitas vitórias no ano de 2022. Parabéns, amigo. Com a palavra, Sérgio Duarte. Sérgio Duarte, que representa a Rio Indústria. Para nós é uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado, presidente. Cumprimentar o presidente da área siciliana, se Deus quiser, nosso futuro senador. E cumprimentar o desembagador Luiz Sveiter, o deputado Tutuca, que fez um trabalho maravilhoso na Secretaria de Turismo. Parabéns, Tutuca. O presidente Rubens Lopes, meu companheiro de luta pelo Rio de Janeiro, Luiz Leão, empresário também que está sempre brigando. E, antes de falar do nosso amigo Gutenberg, quero falar só, presidente, da importância desse seu novo concurso que o senhor quer fazer de oito anos. A indústria do Rio de Janeiro sempre teve o senhor aqui, na LERJ, com as portas abertas, escutando as nossas demandas. O senhor já me disse muitos não quando... Eu vou falar do FOTE, presidente. Primeira vez que a gente veio falar com o senhor do FOTE, o senhor não. Mas quantas outras demandas. O senhor teve a sensibilidade de nos ouvir. E isso está mudando realmente o cenário da indústria do Rio de Janeiro. Porque muitas pessoas não acreditam que o Rio de Janeiro tem vocação industrial. E ele tem Tutuca. Ele tem vocação para a cultura, vocação para o turismo, mas tem vocação simples para o setor industrial. Somente o interior. E nesse setor nós brigamos, nós vamos sempre trabalhar. Então, André, você é importantíssimo nessa agenda para a indústria do Rio de Janeiro, em Brasília, defendendo o nosso Estado. Falar do Gutenberg, a experiência do Gutenberg é uma experiência maravilhosa. Eu conheço o Gutenberg de muito tempo. o Gutenberg tem uma proximidade, inclusive, com a minha família, o meu sogro, que foi um grande amigo. Eu trabalhei com o Gutenberg na iniciativa privada, com a empresa, um grande empresário de sucesso. Nos apoiou, a nossa empresa. Durante a pandemia, o Gutenberg estava à frente da Secretaria de Ordem Pública. E naquele momento fecha tudo, abre tudo, uma confusão. E o Gutenberg teve a sensibilidade, nós procuramos o Gutenberg, ele teve a sensibilidade de entender que, apesar de as pessoas precisarem ficar em casa, elas precisavam continuar se alimentando, elas precisavam ter acesso ao supermercado. E nós fazemos parte do movimento chamado Rio Produtivo, que congrega todas as entidades empresariais. E nós fomos ao Gutenberg, falar com o Gutenberg sobre a necessidade de nós tentarmos manter o funcionamento do supermercado, o abastecimento do supermercado. O Gutenberg foi primordial, porque ele nos ajudou a achar os caminhos para que a população não tivesse a possibilidade desabastecida. Que você botar as pessoas em casa por causa da pandemia, é claro, é normal, é necessário, mas a gente não pode deixar instalar o caos. Imagina as pessoas em casa sem a possibilidade de se abastecer, se alimentar. Então, o Gutenberg foi essencial. E na Secretaria de Esporte também, um parceiro, essa homenagem que foi feita agora, mostra bem, o Gutenberg, quem você é, a importância que você tem para todos nós. Então, essa honraria é uma homenagem. Eu fico muito feliz de estar participando da sua mesa, que te homenageia, porque você merece. Parabéns, Gutenberg. Convido para fazer uso da palavra o Luiz Cláudio Leão, presidente do Instituto Coalizão Rio. E já aproveitando e parabenizando pelo belíssimo trabalho, Luiz. Queria agradecer ao nosso presidente André Siciliano, que tem apoiado o nosso grupo, o Instituto Coalizão Rio, sempre nos recebendo aqui muito bem. Nós estamos discutindo através do setor produtivo e gerando políticas públicas que têm sido acolhidas pelo governador de Estado, pelo prefeito, pelo governo federal, pelos ministros. Agradecer aqui ao Tutuca, que sempre nos recebeu também com todo carinho lá na Secretaria do Turismo. Ao nosso querido amigo da Rio Indústria, o Sérgio, que está sempre lá com a gente participando nessa luta pelo Rio de Janeiro. Cumprimentar aqui o presidente da Federação de Futebol, o Rubens Lopes, o nosso querido desembargador de Weiter. E dizer que o Gutenberg merece mais... Acho que ele é a pessoa que merece essa homenagem com todo louvor. Ele tem feito um trabalho excepcional na Secretaria de Esporte. Eu, recentemente, estive lá no Golf Clube com o Carlinhos Favoreto e vim a ver o projeto que eles inauguraram lá do Golf, que diz que era o Golf, onde eles deram mil bolsas de estudos, de cursos técnicos para a criançada. Eu fiquei até emocionado lá no evento. E vim a saber que o Gutenberg foi um dos fundadores desse projeto, que é um projeto sensacional, que eu convido a todos para conhecerem. o Gutenberg é um amigo leal, é um amigo querido. Sempre que a gente precisa dele, ele está lá para atender a gente. É uma pessoa que eu tenho o maior carinho. A gente tem alguns amigos em comuns, amigos meus de mais de 40 anos. E desejo a ele muito sucesso nessa nova empreitada, que eu, sinceramente, costumo falar que é um grupo, que é uma empreitada que a pessoa tem que ter muita coragem, porque você deixar de ser empresário para virar político, André, não é para qualquer um. Então, ele, sem dúvida nenhuma, além de tudo, é um homem corajoso. E a gente faz votos que ele tenha muito sucesso esse ano. E conte com a gente lá na Coalizão. Nós temos um grupo lá de Rio Manicos. Todo o trade turístico está lá com a gente, todos os presidentes e associações, nosso governador, nosso prefeito, senadores, deputados federais. E a ideia é aproximar o setor acadêmico, do setor público, do setor produtivo, da sociedade civil. Então, várias pessoas que estão aqui presentes fazem parte hoje do Instituto Coalizão Rio, sempre dando a sua contribuição. E a gente tem conseguido, de fato, gerar políticas públicas. Então, eu queria agradecer aqui e parabenizar ao Gutenberg e dizer a ele que ele pode contar com a gente aí em 2022. Obrigado, Luiz. Com a palavra, o desembargador, doutor Luiz Sveiter. Querido irmão e presidente dessa casa, deputado André Siliano, peço licença de homenagem a todos, não na figura só do Gutenberg, mas também do Rubinho, que temos uma história na vida, também até por contar mais no futuro. Eu tinha dito para o André que eu não ia falar, não me estimulei a falar. Ele fez assim, primeiro para falar, e de você eu digo, não, não, não. Mas eu, quando vem uma cerimônia assim, que eu vejo um público muito repleto com essa categoria, falar do Gutenberg seria fácil. do pai, do empresário, do homem público, do homem do futebol, da família, enfim, do todo alicerce, o arcabouço da vida que ele fez no curso da sua existência, mas as pessoas se esquecem que falta sempre alguma coisa para completar. E essa coisa é aquilo que, no meu modesto entendimento, como eu conheço o Gutenberg, não há muitos anos, assim, 40 anos, 20 anos, mas que é a pessoa que deu o maior suporte espiritual, suporte moral, suporte para que ele pudesse realizar tudo isso que ele realizou e que hoje está culminando com uma pequena, singela homenagem da Assembleia Legislativa, que é óbvio que é grande, mas uma pequena de tantas outras que ele vai conseguir na sua carreira. e estou me referindo especificamente à querida Viviane. Essa homenagem, Viviane, não é para ele, é para você. Você que aturou ele esses anos todos. Você que conseguiu fazer com que o Gutenberg fosse o homem que ele é hoje. Então, eu estou prestando essa homenagem a ele, mas mais a você, que foi a responsável que ele pudesse estar aqui hoje e vai ser vitorioso na próxima eleição. Então, era essa palavrinha curtinha que eu queria deixar essa mensagem para não passar em branco, não é, Gutenberg? Você é muito bom, mas ela é muito melhor. Obrigado. Estão conosco Daniel de Oliveira, subsecretário, diretor da Secretaria de Esporte, Ana Leifeld, assessora da Secretaria de Esporte, Henrique Rodrigues, stand senior da Secretaria Estadual de Esporte, Ronaldo Azaro. Seja bem-vindo, meu irmão. Gutenberg Oliveira, assistente. Agora, nós vamos assistir um vídeo sobre a história da nossa homenageada. Pequenininho, três minutos, por favor. O Gutenberg nasceu em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Menino pobre, de família humilde, ele aprendeu desde cedo que a vida não era fácil. Ainda pequeno, já ajudava o pai, o seu Franklin, a vender e a entregar ovos de porta em porta. E também o tio Zé Lúcio, vendendo verduras a domicílio e na barraca que ele tinha na feira. E, nos fins de semana, lá ia o Guto para o aviário do tio Antônio para ajudar a cuidar das galinhas. Esse menino vai longe, hein, seu Franklin? Comentavam vizinhos e amigos para a alegria e orgulho do pai. Gutenberg, de Paula Fonseca, ficou muito conhecido do público carioca e brasileiro como juiz de futebol por suas atuações de alto nível que o consagraram em gramados por todo o país. Comandar clássicos e decisões em estádios lotados com pulso firme sempre foi o diferencial da sua bem-sucedida carreira de 15 anos como um dos árbitros FIFA mais importantes do cenário recente do nosso futebol. Depois que parou de apitar em 2012, Gutenberg se dedicou aos estudos. Ele sabia que no jogo da vida a vitória só vem para quem busca servir através do conhecimento compartilhado. E novos desafios surgiram a partir dali, mas em campo diferente, onde ele era o atleta e Deus o justo juiz. Esse é o Gutenberg. Como ser humano, alguém que acredita em Deus no Brasil e na família. Como representante do povo, um conservador nos costumes e liberal na economia. Em outras palavras, um líder servidor, determinado e guerreiro. Um carioca que abraçou a vida pública, acreditando na política como instrumento legítimo de mudança e transformação social. E tudo isso sempre com muita determinação e simplicidade. Como quando ele era menino, lá em Jacarepaguá, ajudando o pai e os tios a vender ovos e verduras, lembra? É, seu Franklin, o seu filho foi longe, hein? Fala, pai. Primeiro, eu quero te parabenizar por essa sua nova conquista, assim que eu tenho certeza que muitas outras estão por vir. Te amo, você é meu maior orgulho, meu maior exemplo. E é isso. Beijo. Oi, pai. Eu vim aqui te parabenizar por mais uma conquista na sua vida. isso é apenas o começo, porque eu sei que você tem muito pela frente. Dizer que eu te amo muito, muito mesmo, cada dia que passa eu me inspiro mais em você, você é meu orgulho e eu sempre vou dizer isso pra você. Te amo muito, 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 muito. Eu tô muito feliz por você. Já, já. Chegado o momento da entrega da medalha de Tiradentes, a mais alta comenda desta Casa Legislativa é o senhor Gutenberg Fonseca. um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido. Então, por favor, Viviane, vem aqui, por favor. da parte do Parlamento Fluminense e da parte do Parlamento Fluminense para o Parlamento Fluminense e da parte do Parlamento Fluminense vim aqui. E aí E agora com a palavra o nosso homenageado Como é que fala? Depois disso, coração Enfim, vamos lá, vamos tentar Bem, presidente Meu irmão querido André Siciliano Meu irmão desembargador Luiz Iveiter Meu criador Um dos meus criadores, o doutor Rubens Lopes A quem eu devo Eu costumo dizer que se eu estou aqui Começou a história ali na Federação de Futebol Meu irmão Luiz Leão Tutuca, meu irmão querido Obrigado Serginho Obrigado também Bem Meu deputado Ronaldo Anquieta Meu irmão também, querido Meu irmão e hoje Com muito orgulho Secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro Marcos Paz Bem, Pedrinho Representando aqui o presidente da Sérgio Fábio Queiroz Que não pôde estar presente Heraldo Esse é meu pai também Meu substituto Substituiu o meu pai O pai da minha Da minha vida Calma aí que vai sair, gente Bem, a todos aqui presentes Olhando daqui Sebastião Te vi chegando agora Enfim, gente Se eu esquecer, pelo amor de Deus Que está tomando Meu irmão Carlos Favorito Minha irmã querida Carlos Favorito Meus dois sobrinhos Felipe e Leozinho Carla Claudinho Tequinha Gustavo, Virginia Enfim, Márcio, Eric Bem Está difícil, mas vai Tem dois irmãos aqui também Que a vida me deu São vereadores de Petrópolis Está aqui o Dudu Está aqui também Cadê o Otávio? Está lá Vereador Otávio De Petrópolis Enfim A todos os deputados aqui dessa casa Que não puderam estar presentes Mas deixo aqui minha Minha saudação Minha gratidão Bem, Ronald Meu criador da política Se ali em 2007 Lá atrás Acreditou que Um dia Eu pudesse Contribuir de alguma forma Eu tenho uma gratidão Eterna Meu amigo também Querido Irmão Flávio Superintendente da Receita Federal Bem, a todos aqui Da arbitragem Em nome do José Carlos Santiago Presidente da Comissão de Árbitos Do Estado do Rio de Janeiro Mais conhecido como Zé Carlinhos Eu saúdo todos os Árbitos aqui presentes Eu vi o Índio Michael Enfim Meu irmão André Gasparetti Está lá no fundo Enfim, gente Agradecer também O Bolinho veio aqui Aí se arrebenta meu coração Ele chega um dia Na secretaria Com o sonho de Disputar Uma competição E um menino Dezessete anos Morador Presidente Da comunidade Do Salgueiro Em São Gonçalo Ele só tem Agora mais Cinquenta medalhas de ouro Agora mais, né? Está ganhando tudo E aí tinha um sonho De ir para Roma Ele conseguiu se classificar Ele conseguiu ir E foi lá E graças a Deus Ganhou mais um título Enfim, você é motivo De muito orgulho para a gente Tá? Conte sempre conosco Enfim, Claudinho O William Vou passar Meu pai querido também aqui Esse é o Walter Luiz Meu irmão Fabrício Enfim, a todos da secretaria É tanta gente Eu não queria esquecer de ninguém Menezes Minha gratidão também Eterna Por tudo que você faz Sem dúvida nenhuma Essa estrada seria muito mais difícil Se você não estivesse ao meu lado Enfim TH Estou vendo o TH aqui também Gente, se eu esquecer Monfort Meu irmão querido Tiago Não passa batido não Estou te vendo também Arnaldo, meu irmão Bruno Fabão Enfim A todos, gente É motivo de muito orgulho Eu queria agradecer Essa honraria Dizer da minha Gratidão Com esta casa Eu aprendi Aprendo muito A cada dia Com este presidente Que é meu irmão Uma luz da sabedoria Está sempre nos orientando Para com que a gente Não possa errar Eu vou chegar em você Estou rodeando Para fazer homenagem Para você também Porque é só para eu ganhar tempo E não poder Não chorar Porque senão não sai Então eu estou rodeando Eu estou disfarçando Vocês estão vendo Que eu estou disfarçando Essa é a técnica Que eu aprendi Roda, roda, roda E ponto vem Mas enfim Bem, dizer da minha Gratidão Por este reconhecimento Ao deputado E agora prefeito Renato Cosolino Quem fez essa indicação Dizer da nossa grande missão Da nossa grande responsabilidade À frente Todas as vezes que Solicitado A desempenhar um papel Na vida pública A gente sabe Da responsabilidade que é E da dedicação Que a gente tem que ter Para com que a gente Seja lá por onde passar A gente Deixe um legado E é isso que a gente Vem buscando fazer E sem dúvida nenhuma Eu tenho a certeza Que se não fosse Essa equipe Tão maravilhosa Que eu tenho Que está ao nosso lado Nada disso também Seria possível E aí eu agradeço também A toda a equipe Da Secretaria de Esporte E Lazer do Estado Que aqui está presente Bem Queria agradecer também A TV Record E na pessoa E na pessoa do presidente Fabiano Freitas Que não pôde estar presente Porque ele foi para São Paulo Minha gratidão também Quando me convidou Para a missão De assumir lá Como comentarista Eu não Não sabia O que eu ia encontrar Pela frente E pelo visto Está dando certo Porque eu venho recebendo Elogios Viu presidente O pessoal está elogiando Olha lá Ainda mais Tricolou Olha lá Ficou feliz Mas enfim Bem Deixa eu Contar uma historinha rápida Eu que Nasci com muito orgulho Na roça Fui criado na roça Tive a oportunidade De viver com o pé no chão Meu primeiro campo de futebol Foi em cima de estrumes A gente Tinha que espalhar Os estrumes ali Fazer baliza De bambu E muitas das vezes Naquela época A gente tinha que parar O jogo para tirar Ponta de seringa Que parava no nosso pé Mas a gente nem por isso Deixava de buscar De vencer De querer ganhar Então Eu inclusive Tive a oportunidade Recentemente E eu falo isso sempre Um repórter me perguntou O que eu trazia Da minha vida Nessa experiência No futebol Para a minha Para a frente da gestão De uma secretaria E eu disse para ele Que Eu levo para a minha vida A experiência do futebol Me ensinou Que ninguém vence sozinho É preciso até Numa modalidade individual Ter um treinador E até um adversário Para você ter um balizamento Então é impossível Você vencer na vida Sozinho E mais uma vez Eu devo muito Aos meus familiares A minha educação A todos aqueles Que de uma certa forma Acreditam em mim E eu sei da minha responsabilidade Toda vez que eu Assumo uma missão Onde eu sei Que eu tenho que me dedicar Ao máximo Eu não posso falhar Tenho que buscar Sempre Cooperar com que Tudo flua bem Mas eu Sem dúvida nenhuma Não alcançaria Em momento algum O êxito Se não fosse A estrutura familiar Que eu tenho E aí eu tenho que agradecer Muito Muito a Deus Pela esposa que eu tenho Ela me deu As duas Coisas mais preciosas Que eu tenho Que é meu filho E minha filha Enfim Hoje Apesar De ele Não estar presente Eu tenho Certeza Que da onde ele estiver Ele está muito orgulhoso Pelos meus passos Que é meu pai Foi quem sempre Disse pra mim Meu filho Faça o que você quiser Haja o que houver Preserve O seu nome O nome da nossa família E é isso que eu venho Buscando Pra com que Todos aqueles Que acreditam E que acreditarem em mim Tenham certeza De que Eu vou fazer valer Just A toda a confiança Depositada em mim Principalmente Por essa oportunidade De estar aqui Posso dizer que Além da minha equipe Minha família Minha irmã Meu filho Sobrinho Que Diariamente Estão comigo Tenho uma certeza De que Aonde eu estiver Eu vou buscar Sempre fazer o melhor Não foi assim No futebol Eu aprendi No futebol Que Você Não importa Haja o que houver Você tem que estar preparado Para as oportunidades E essa é a minha missão diária Eu buscar estar preparado Para seja lá Qual for a missão A mim Depositada A mim Determinada E eu quero Enfim Agradecer mais uma vez A minha esposa A minha irmã Meu filho Sobrinho Meus filhos Minha nora Meu genro Um dia recebi Uma homenagem Presidente Eu não tinha genro Eu já tinha nora Mas genro eu não tinha Foi difícil Eu me adaptar A ter um genro Confesso Que eu ainda Estou me adaptando Ou levando Mas é um menino Maravilhoso Enfim A todos Mais uma vez Muito obrigado E Enfim Me faltam palavras Tamanha emoção Eu queria Mais uma vez Agradecer a Deus Por me permitir Nesta oportunidade Estar aqui recebendo Essa honraria E dizer que é mais um motivo Para eu fazer jus A essa honraria A tudo que a gente vem fazendo E Presidente André Você pode ter certeza Meu irmão Que esta Vai ter um lugar nobre Lá na minha residência E todas as vezes Que eu passar por ela Eu vou lembrar Da minha obrigação De honrar A crença Depositada em mim Meu muito obrigado Mais uma vez Obrigado a todos Que todos Fiquem com Deus Obrigado Obrigado Obrigado. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado e aproveito para convidá-los para um coquetel que será servido após o encerramento aqui na galeria. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrado essa sessão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto